Oi pessoal, tudo bem? Vim aqui de novo encher o saco, dizer que eu vou agora jantar na casa dos meus sogros e vou com a roupa do papagaio, da papagaia. Vou tentar filmar a reação deles escondida, tá? E talvez corte aqui. Então, quando você tá aqui dê certo. Minha gente, eu tô com vontade de entrar no papizinho desses pequenos, tá? Sentar no bar e pedir uma dose de um LISC seco. Eu sei o que deve tá passando alguma coisa na cabeça das pessoas, né? Mas eles não esboçam nenhuma reação, entendeu? Nada. Ó, quem tá na bicicleta não grita, quem tá no carro não grita, quem tá no ônibus não fala nada. Porque no Brasil ia falar, né? Alguma piadinha. E aí, eu tô, sei lá, doida. Pega, doida. Pega, doida. Pega, doida. E aí. Minha gente, a única pessoa, agora que esboçam o sentimento, na verdade, não é nem uma pessoa, é um cachorro, eu vou cachorro, ele veio na minha direção, pulando a banda dos rabos e me cheira. Gente, aqui a gente espera, viu, o sinal da gente tá verde. Só ultrapassar quando estiver verde. Impressionante, assim, eu ainda continuo andando na rua, o pessoal olha, mas não faz nada, não esboça nenhuma reação, continua a vida deles, entendeu? Não faz nenhum gesto, nada. Pronto, gente, tô chegando na casa deles, vou buzinar pra subir. E aí E aí E aí E aí Guta na arte mamadi E aí 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 Eu E aí E aí As pessoas olharam pra mim, eu não sei se tem que contar aqui, o meu soube disse, tá, mas eles tem estudantes. Mas eles olharam, ficaram olhando. Uns quiseram rir, né, assim, e outros ficaram, né, assim, com aquela ponta de derrogação. Mas é aqui, gente, a mesa aqui de trás, tá vendo? Mas é isso, eu tô em outro bairro, né? Todo o restaurante que eu ainda não sei, que aqui, não sei, tradicional, sei que eu sou errado, não sei. Vocês só tem que olhar, só olhar. Você pede por isso aqui pra uma pessoa, pelo amor de Deus, geralmente dá pra todos. E olha aqui o tamanho da pizza, ó. Pelo amor de Deus, peçam pra todos, o papai e mamãe vão dividir. Birthday? Ui, cachorro, 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 cachorro. Parabéns pra você. E aí, gente, cheguei em casa agora. Os loiter e o Pipi prepararam uma festa surpresa aqui pra mim, porque eu faço um ano que tô em perno. E aí, gente, eu vou te aliviar só no meu boletim de um ano. Só com nota A. Que aqui é um, né? Passei no pé. E aí, gente, que eu vou te aliviar só no meu boletim de um ano. E aí, gente, que eu vou te aliviar só no meu boletim de um ano. E aí, gente, que eu vou te aliviar só no meu boletim de um ano.